Só que ele é atentado, tô pensando em matar Vai lá em casa, tem um pato, todinho quadrado Menino, essa moda vai pegar? Bora fazer? E essa é a colografia de SD? Bora fazer? Bora fazer, é fácil, bora fazer? É, bora, tá muito fácil Mórdala Seresta Mórdala Seresta Eu fui pro interior E vi o povo dizendo Pega o pato, pega o pato E o pato correndo Eu fui pro interior E vi o povo dizendo Pega o pato, pega o pato E o pato correndo Pega o pato, pega o pato O Põe da Fenecia Eu fui pro interior e vi o povo dizendo Pega o pato, pega o pato e eu pato correndo Pega o pato, pega o pato. Pring, 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 pring